Música O deputado Rodrigo Bacelar foi eleito presidente da Assembleia Legislativa do Rio para o Bienio 2023-2024. Em votação aberta no plenário da antiga sede da Alerj, o parlamentar recebeu 56 votos favoráveis e 13 abstenções. Com a desistência da chapa do candidato Jair Bittencourt, a eleição ocorreu com chapa única. Quem acompanhou essa semana de debates sabe que nunca foi pessoal, sou da base do governador Cláudio Castro. Apesar de governo ser uma coisa, a Assembleia ser outra. Sou amigo do deputado Rodrigo Bacelar, sou da mesma região, respeito o trabalho dele e repito aqui, a partir de hoje ele é o meu presidente e eu trabalho pela unidade da casa. Mas não há desperceber uma Assembleia Legislativa sem debate, sem pluralidade, sem oportunidade para todos. No início da tarde, uma liminar do presidente do Tribunal de Justiça do Rio, desembargador Henrique Carlos de Andrade Figueira, determinou que a eleição para a presidência da Alerj deveria ter voto secreto. Para cumprir a determinação judicial, a antiga cabine de votações, que não era usada desde 2001, foi transportada para o plenário do Palácio Tiradentes. A votação começou com cédulas de papel depositadas na urna. Mais uma nova decisão da Justiça caçou a liminar anterior e restabeleceu a eleição nominal e aberta, como tem sido feita nos últimos anos. O processo foi recomeçado e os parlamentares puderam então declarar os votos. A chapa vencedora conta com os seguintes nomes. Presidente, deputado Rodrigo Bacelar, primeiro vice, deputado Brasão, segunda vice, deputada Tia Ju, terceira vice, deputada Zeidã, quarta vice, deputada Célia Jordão, primeiro secretário, deputado Rosenberg Reis, segundo secretário, deputado Pedro Ricardo, terceira secretária, deputada Franciane Mota, quarto secretário, deputado Giovanni Ratinho, primeira vogal, deputada Índia Armelal, segundo vogal, deputado Doutor Deodalto, terceiro vogal, deputado Valdeci da Saúde, quarto vogal, deputado Renato Miranda. Quero agradecer a Deus, quero agradecer ao nosso presidente Rodrigo Bacelar, de dar essa oportunidade de fazer parte da primeira previdência da Assembleia aqui, quero também parabenizar todos os deputados que nos apoiaram, quero agradecer também especialmente ao nosso governador Cláudio Castro, e falar que nós estamos aqui para isso, para trabalhar, essa nova chapa aí está vindo para o Rio de Janeiro para que possa trazer benfeitoria para o nosso estado do Rio de Janeiro, trazer uma saúde de qualidade, uma educação também de muita qualidade, que possa ter oportunidade para a população. É por isso que a Assembleia hoje está com um novo esparlamento lá, o nosso presidente Rodrigo Bacelar, um homem que veio do interior, no primeiro mandato e no segundo mandato, alcançar essa pasta, essa presidência, que é uma coisa muito importante no nosso estado do Rio de Janeiro, para que possa representar o nosso estado. É isso que eu agradeço, eu agradeço de novo a Deus, eu agradeço ao meu irmão Domingos Brazão por todo o trabalho, que hoje eu sou deputado, graças primeiramente a Deus e a ele aí, ao meu irmão deputado Domingos Brazão, hoje conselheiro do nosso estado do Rio de Janeiro. Muita responsabilidade. Primeiro o clamor das nossas colegas, Tia Ju, você nos representa, sempre ali presidindo a sessão, o André sempre me deu a oportunidade de presidir as sessões, e aí quando tive o convite do nosso presidente agora, o Bacelar, Tia Ju, preciso de, nós precisamos, nós precisamos de você na mesa. Isso é um peso de responsabilidade muito grande, porque a gente sabe, a dificuldade de chegarmos aqui, eu sou mulher, sou negra, vim da pobreza, é bom que registre isso, também a parcela da sociedade, por isso que eu defendo tanto os que mais precisam, porque eu vim da pobreza, e a gente representa aí várias cotas de mulher, de negra, de pobre, então assim, é muita responsabilidade que eu espero desempenhar com muito empenho, dedicação e aguerrida, como sempre fui. E eu acho que a gente traz aí uma contribuição muito grande, vou estar lado a lado sempre com o presidente, como componente da mesa, amiga e como conselheiro, eu quero estar ali também contribuindo, participando, direcionando e orientando também, é para isso que a gente compõe a mesa diretora. A unidade foi fundamental nesse processo hoje, de eleição da mesa diretora da casa do nosso presidente, porque o Estado está vivendo uma conjuntura muito difícil, e a LERJ tem um papel fundamental de parceria, de contribuir com o governo estadual, com o executivo, com o nosso governador, para que a gente possa estar junto com a União, junto com o governo federal, fazendo com que a gente saia desse momento de crise, consiga trazer mais desenvolvimento, consiga recuperar o que nós perdemos, de potencialidade de desenvolvimento econômico aqui para o Estado do Rio de Janeiro. E fico muito agradecida de estar compondo essa mesa, afinal, foi um projeto da minha autoria, que é colocar 20% de mulheres na mesa diretora, hoje nós temos uma mesa composta com três mulheres, que sou eu, a Tia Ju, que é coautora do projeto, e a Célia. Então, é importante a participação das mulheres nos processos de decisão aqui da casa. É um momento muito importante de integração de todos os deputados, de um diálogo que pauta, de fato, o parlamento, esse entendimento entre os deputados que se lançaram candidatos a presidente desta casa, de uma nova mesa diretora, tanto o deputado Rodrigo Bacelar, quanto o deputado Jair Bittencourt, ambos se mostraram grandes líderes do PL, que também se mostrou não só o maior partido que compõe o corpo de deputados aqui desta casa, mas também demonstrando que o PL é um partido que é composto de deputados líderes e que todos têm a mesma capacidade de gestão, assim como todos os 70 deputados, cada um com a sua capacidade de trabalho e liderança. E nessa nova legislatura, eu vou poder estar também contribuindo na direção da mesa diretora, na posição de quarta vice-presidente, quero aqui agradecer também ao deputado Rodrigo Bacelar, ao nosso governador Cláudio Castro, que também vai contar mais uma vez com os trabalhos importantes desta casa na condução e no desenvolvimento do estado do Rio de Janeiro. O quarto mandato nosso, graças a Deus, vai adquirindo experiência, as pessoas vão gostando da gente pelo modo que nós nos comportamos na casa, sou um deputado atuante, eu não gosto de faltar a sessão e vou poder contribuir muito com a nova administração na frente do nosso presidente Bacelar, poder ajudar, melhorar cada dia mais e unir com os deputados que uma cabeça, duas, três, quatro, cinco, pensando, vão poder fazer muito mais e melhorar essa gestão, a nova gestão desta casa, que é uma casa legislativa, esta casa que o povo fluminense, tanto o povo carioca, tanto precisa e quer resposta. Nós vamos dar resposta, se Deus quiser. Fico muito feliz pelo convite do deputado Rodrigo Bacelar, tenho certeza que ele vai manter o mesmo nível que tinha com o deputado André Siciliano, que foi um grande presidente, então prontamente eu aceitei o convite junto com meus demais amigos. Com certeza muito feliz por estar aqui novamente, ter tido a oportunidade de ter dobrado a minha votação na eleição anterior. E o Jair Bittencourt também sempre foi um político experiente, viu que o diálogo era a melhor forma de poder unir a casa e a gente assim ajudar o governador Cláudio Castro a fazer um governo que o Rio de Janeiro merece. Na legislatura passada, eu já fazia parte da mesa diretora na quarta vogal. E agora é um desafio maior, porque eu pulei para a quarta secretaria, né? E sei das minhas atribuições, quero compor muito com o presidente da casa, Rodrigo Marcelá, para a gente poder fazer uma legislatura tranquila em prol da população, ajudando também os outros parlamentares que tenham dificuldade, principalmente os novos, né? Então, é isso. Eu quero deixar o meu gabinete da quarta secretaria de portas abertas. Eu estou no mix de sentimentos, né? Eu estou preocupada, eu estou ansiosa, porque acredito que seja uma das poucas vezes que alguém de primeiro mandato foi para a mesa. Acredito que tudo que eu venho trabalhando e mostrando de caráter, de índole, me colocou ali. E quem me colocou pode me cobrar, porque o trabalho vai ser duro, vai ser árduo, mas a gente veio para isso. Para mim é uma honra novamente ser reconduzido ao segundo vogal da mesa diretora, pelo trabalho também prestado no governo passado com o nosso presidente André Siliano. E agora, pelas votações aqui, o nosso próximo presidente, Rodrigo Bacelar. Espero contribuir muito nesse novo mandato. Já fazia parte dos últimos dois bienes da mesa diretora e, para mim, é motivo de muito orgulho, de muita honra, mais uma vez poder compor a mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado, entendendo que essa eleição foi uma das eleições mais democráticas dos últimos anos aqui no Estado do Rio de Janeiro. Porque a gente entendeu, todo o parlamento entendeu, que será tão simplesmente através da união de forças, é que a gente vai continuar mudando a vida do povo do Estado do Rio de Janeiro. Tenho certeza que será uma alerje parceira do Poder Executivo do Estado, não uma alerje submissa ao governo do Estado do Rio de Janeiro, mas que a gente irá caminhar todos de mãos dadas para conseguir fazer, em definitiva, uma mudança na vida do povo do Estado do Rio de Janeiro. É dessa forma que eu pretendo conduzir, mais uma vez, o meu mandato e conduzir a minha condição como membro da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Fiquei contente de ter esse convite pelo presidente Bacelar. E eu acho que Bacelar, com a experiência que ele teve como secretário de governo, eu também com a minha experiência que tive como secretário de governo também da cidade de Mesquita, eu acho que a gente tem muito que contribuir, porque a gente vem do Executivo e a gente tem a oportunidade de gerir esses recursos e com a experiência que a gente teve, e o que a gente tem, eu acho que isso contribui muito e que é isso que fez esse convite para eu estar aqui na mesa diretora. Eu tenho certeza, se Deus quiser, a gente vai caminhar bem para gerir os recursos e tomar conta dessa casa. O discurso de posse começou com um minuto de silêncio em homenagem à jornalista Glória Maria, que morreu nesta quinta-feira. O novo presidente é de Campos dos Goitacazes. Ele agradeceu aos familiares e amigos, ao ex-presidente da Alerja André Siciliano e ao governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro. Bacelar fez uma defesa intransigente da democracia e se comprometeu a respeitar a pluralidade de pensamentos na casa. A minha grande pauta nesse primeiro momento é uma reforma tributária do Estado, comparando com a quantidade de benefícios que ocorre no Estado. Eu acho que a gente tem que equacionar isso, porque é muita legislação em função desse grande número de benefícios que são concedidos, para poder a gente equacionar isso e, em especial, a parte industrial de desenvolvimento aumentar. E, no mais, trazer todos os colegas para participar, porque, como eu falei, eu vou tentar fazer uma administração mais plural possível e, com isso, eu preciso de cada parlamentar me apresentando para a gente em grupo o que a maioria decidir, dar prioridade. Não adianta querer abraçar o mundo e a gente tem que ir escolhendo e enencando aquilo que passar no crivo da maioria e colocando em prática para que o governador compre a ideia, porque não adianta também só o parlamento ter a ideia se o governo não comprar esse entendimento. Então, assim, vai ser um trabalho muito interessante nosso de parlamento com o governo do Estado, claro, não abrindo mão do nosso dever de fiscalizar, do nosso dever de isenção, mas a gente entende que, em tudo que se tem uma boa relação, um bom diálogo, as coisas vão acontecer de uma maneira muito melhor para quem vai ganhar muito a população do Estado. Bacelar também anunciou uma das prioridades para o mandato. Eu costumo muito falar e parece até que, por muitas das vezes, eu puxo lá para a minha região, mas ali, enquanto estive secretário de governo do Cláudio Castro, eu sempre falei que a gente tem que bater muito nessa questão de desenvolvimento para o setor da zona portuária e para o setor, em especial, do Porto do Açú, porque a gente percebe que a grande tendência de crescimento do Estado está ali para essa região. Então, assim, eu acho que é uma prioridade que a gente já vem avançando frente ao governo no tempo que estive lá. A gente acelerou, por exemplo, a ponte da integração, que acaba ligando o acesso do Porto do Açú com o Estado, com o município de São Francisco e Itapapuano, porque já joga logo em seguida no Estado do Espírito Santo. Então, assim, eu acho que uma prioridade inicial seria essa.